Todos concentrados na explicação da professora Lídia. Depois, rostinhos animados com a novidade. Pela primeira vez, as crianças da turma do primeiro ano da Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros aprendem uma nova língua. As aulas de inglês já são obrigatórias a partir do sexto ano na rede pública. E agora chegam também aos alunos mais novos. Eles têm seis anos de idade e a cabecinha aberta para um mundo fantástico de descobertas. Depois desse primeiro contato em que a professora mostrou as cores e ensinou o nome de cada uma delas em inglês, eles passam agora a colocar em prática através de brincadeiras. O que você está achando dessa aulinha? Muito boa. E você aprendeu todas as cores já? Hum, quase. Me mostra aqui, vamos fazer um teste com você. Que cor é essa aqui? Nel. Me fala que cor é essa aqui? White. Ah, e essa aqui? Blue. Vai aprender direitinho para fazer o que depois que você souber falar outra língua? Quando eu vou viajar lá para Brasília, aí eu tento falar inglês com o meu primo. E aqui é assim. Quando um não sabe ou se esquece, o coleguinha ajuda. É blue. É blue. Blue. A professora conta que aprender uma nova língua só traz benefícios. Estimula o conhecimento, desperta a curiosidade para novas culturas e permite que se preparem para um mundo cada vez mais globalizado. Iniciar a aprendizagem de inglês tão criança, tão novinho assim, com certeza vai desenvolver muitas habilidades. Eles vão ter as habilidades desenvolvidas e com certeza isso vai refletir na vida deles do futuro. A professora está amando a experiência com os alunos mais novos. Segundo ela, eles não têm vergonha de errar e por isso mesmo aprendem mais rápido. Eles estão naquela fase assim, se falar errado ninguém não vai rir, ninguém vai criticar e eles têm a cabecinha assim muito aberta para aprender e aprendem com muita facilidade.